O Conselho Nacional de Educação aprovou o parecer que orienta creches e pré-escolas de todo o país a entrarem em recesso nos meses de férias. O pedido da avaliação partiu da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Em março, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que a Prefeitura mantivesse creches e pré-escolas abertas durante o período de férias. Mas o parecer do Conselho Nacional de Educação vai contra essa decisão. Creches e pré-escolas são instituições de educação. Elas têm que fazer bem esse trabalho que é educar, e portanto envolvendo processos de educação e de cuidados, mas dentro de uma perspectiva educacional. É um serviço essencial, e por ser essencial, portanto, deve permanecer aberto continuamente, como os demais serviços essenciais, hospital, poder judiciário, delegacias. Apesar do parecer favorável ao fechamento das unidades educacionais mantidas pela Prefeitura, o relator do Conselho afirma que a administração municipal deve oferecer alternativas para os pais que necessitam do serviço durante as férias. Muitas crianças cujos pais e mães trabalham durante todo o ano eletivo e que precisam, naturalmente, de apoio se não tiverem onde ficar. E é dever do poder público, principalmente das prefeituras municipais, organizarem espaços e atividades não educacionais para amparar a necessidade dessas crianças. O parecer do Conselho segue para a homologação do ministro Fernando Haddad. Segundo a Defensoria Pública do Estado, a recomendação não surtirá efeito. Nós acreditamos que o que deva prevalecer é a decisão do Poder Judiciário. Um ato do Poder Executivo, ainda que de nível nacional, não pode se sobrepor a uma decisão do Poder Judiciário que já tomou, já deu um pronunciamento sobre a questão. Portanto, os serviços devem ser mantidos abertos.